Música São 5 da manhã e eu vou me divertir Minha cabeça dói, mas e daí? Eu não preciso de ninguém pra me acompanhar Pois essa estrada eu conheço bem Como óculos escuros e uns trocados A noite passa, não vai e vem E eu não preciso de mais nada, baby Pois pra mim está tudo bem Essa estrada escura pra que escutar? Se a vida curta, não volte atrás Mas não me exclui, não vou lhe juntar Pois essa estrada eu conheço bem A noite passa, não vai e estava acordado Alucinado ou algo assim Essa noite passa um instante Mas ainda sinto ao sangue Com óculos escuros e uns trocados A noite passa, não vai e vem E eu não preciso de mais nada, baby Pois pra mim está tudo bem Se a estrada escura pra que escutar? Se a vida curta, não dá pra voltar Não me segure, eu vou lhe soltar Pois essa estrada eu conheço bem Se a estrada escura, pra que escutar? Se a vida curta, eu não volto atrás Não me segure, eu vou lhe soltar Pois essa estrada eu conheço bem Se a vida curta, eu vou lhe soltar Se a vida curta, eu não volto atrás Não me segure, eu vou lhe soltar Pois essa estrada eu conheço bem Se a estrada escura, pra que escutar? Se a vida curta, eu não volto atrás Não me segure, eu vou lhe soltar Pois essa estrada eu conheço bem Se a vida curta, eu vou lhe soltar E se a vida curta, eu vou lhe soltar Você vai se POWER